E aí E aí E aí Luan Sara e aí rapaziada E aí salve salve o Arthur hein caralho Arthur tá sumido hein mano eu lembro de tu mano olha lá tu rapaziada aí o Vanessa Vanessa é o Davi né eu vejo esse evento aqui mano e você trabalha em padrão pode pá meu mano agora tá sem tempo né bota o fêmea e eu tentei o aralho o que que eu pego aqui vem é 77 por cento o máximo é 80 não é então tá bom caraca 605 é essa graças a Deus né o Matheus eu tô de boa e tu nego já comeu dormiu meu mano eu já me alimentei dormi muito bem graças a Deus e tu meu mano Oi e aí maloca salve salve Arthur e aí e fala tu bruxão e aí bruxão salve rapaziada chega fortalecendo um like aí mano que que eu pego aqui 450 de uma só turu e a mana que eu acho que nada me agradou mano E aí filhote fala tu ex Deus te abençoe né é porque não troca o nick não mano eu gostei desse nick aqui eu acho que eu tenho um é um cartão lá ainda de troca de nick o melhor desconto é o primeiro né então vou aproveitar mas tipo se eu mudar se eu mudei esses itens aqui meu desconto vai permanecer esse aqui ou altera cartão de mudar de nome caralho mas se eu entrar em alguma guilda aí eu peguei ele por pela loja lá que eu não sei quanto isso que é 99 né e a permanece então eu vou trocar aqui mano e a pode ir para e pode ir para eu vou gerar Mateus vou gerar o cara mais nada aqui eu achei e eu pelo menos aqui tipo cabeça do coelho eu não tenho ela não vou pegar a cabeça e agora alterou o máximo é oitenta não é nossa senhora vem e agora sim vem a bailarina não tem a fazer a boa com ela esses eu vou pegar esse bagulho de pinguim aqui que eu não tenho e dá para pegar mais só três e é o agora esse aqui esse aqui veio da horinha veio oitenta por cento e agora vem setenta eu vou pegar mais pinguim mano que eu vou pegar nós bastãozinho aqui vem e 240 eu já aí já não dá para eu pegar ó então eu vou ter que eu queria esse bagulho do pinguim mano eu vi 200 agora dá ó e agora foi agora ver o e agora acabou a oitenta por cento viado a nossa agora dá para pegar mais nada aqui não e tá essa caixa do que tem que de cinco dias mas o caralho faz isso que o principal aqui eu vou gastar de mano não tem precisão de eu vou te coloquei aqui agora que que eu nem sei que eu peguei e mas esse evento aí tipo de umas coisas da hora mas naquela coisa toda toda não mano mas ele não não é ruim não a mãe maloca eu vou lançar logo a cabeça do coelho fi é eu queria esse pinguim aqui mano vem 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 eu só ganhei esse bagulho dele eu vou lançar o coelhão e aí peterson salve mano vai poder ter lá meu x1 ué mano que horário que você vai tirar eu tenho por vou gerar shift já vai entrando no eu fiquei rapaziada que quebrota no meu squad aí eu não tinha isso lá eu queria o roxo quem tem um roxo é o shift eu acho queria ele mano o roxo é bonito e não pensa a louca eu acho que tem um bagulho de troca de nick mano se eu não me engano eu vi e não tem tem um eu vou gerar hein rapaziada muito top aquele bastão ou luam o roxo mano o roxo eu acho ele lindo aí ao vapuzada brotou o gordinho sala vai ser mais tarde nego pode para entrar no squad alguém aí mano um de vocês aí ó eu posso gerar posso gerar e eu tenho o que eu tenho aquele que tem uns pregos aquele ali é do passe né mano aquele ali é relíquia demais tá doido aquele eu acho que é do terceiro passe né o hz tem esse aí velho eu sou doido na quele bastão vou gerar então a nossa menor que eu ia geral já então meu mano tô esperando e não demora é por memória por memória não e é squad fixo em rapaziada mesmo bagulho em bora Samuel bora 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 é um pode pai é quando eu for começar a salinha então beleza e quando eu for começar a jogar a sala você queria lá e eu tela o chico de vocês o que que tá escrito na meta na minha tatuagem que minha coragem seja maior que meu medo eu nem sei que tá escrito e é minha força seria tão grande quanto minha fé direi rapaziada eu desmontar aqui um põe velo que é isso gordinho aí deu mole faz parte mano tem hora que a gente é eu e da vida O hábito Tá na outra conta ou o shift? Mentira A ver marido Como assim, Bart? E aí, Nubizada, fala tu Ô, Davi Me fala como você consegue Entrar rapidão assim, mano O que você faz? Nada Nada? Você tem algum Hack aí de bagulho aí que não é possível Caralho, tá travando Nossa, eu morri na katana Me ajuda Tá salvando Esquerdinho, direitinho Ah, dá um tiro aqui Veado Pega o outro Pega o outro Pega o outro Que... Mano, do céu, velho Ô, meu PC tá travando demais, velho Tomei por trás, você viu? Ele usa o link que eu te falei Será, Paulo? Acho que não, mano Ô, Paulo, mais tarde se tu quiser criar Eu vou querer, mano Eu tenho tempo de trava na primeira Mais tarde Mas como ele faz isso, velho É, ô, é Eu vou falar pra você aí Estranho, velho Calma aí Aham Ô, né Ô, né Oi Mutei, mano Você é mó criança Na hora da senha lá Você explanou a senha pra todo mundo, cara Pra que isso? Não, mas pra que explanar a senha Tu estragou a sala lá, mano Ô, Samuel Eu posso gerar outro código não, mano Só se alguém sair aqui A rapaziada entrou Eu não posso tirar os caras pra gerar outro, mano Aí é errado, né, velho Mas o Debi rouba Rouba nos... É, mano Faz igual ele, mano Tenta Entrar na... Rapidão igual ele nesse código, hein Relaxa, Chico Relaxa, mano Pode tirar o X1, hein, mano Na próxima partida, Samuel Mas é squad fixo, mano Tá ligado, mano Tipo Ô, Bart Eu não posso fazer nada, mano Porque Ele vai entrar no squad aqui Eu vou remover o cara Eu não posso remover ele Só porque Tá ligado Ó, como que trava, mano Meu irmão ainda baixou um jogo pesadaço Aqui de tiro Acho que é Battlefield 4 Sei lá o nome do jogo O jogo é grandaço Esse não aguenta, velho Já é, Paulo Se tu conseguir Tu faz essa mesma parada E entra O mundo é dos espertos, cara Se tu conhece isso Só vai, fi O Davi tá sendo esperto E eu não vou tirar ele Eu tô ligado Porque eu mutei Eu tô ligado Já é, Luan Vai lá, meu mano Ai, mandou um pra mim Calma aí, Davi Ô, Davi Calma aí, Davi Tá bom É porque eu fico falando Aí se ele fala Atrapalha, mano Mas pode falar Ó, o cara aqui Tô de pé Não vi Agora é minha primeira Dica Entendi Foi nada Ai, que susto Caça por um reaconte Oi, tá travando Eu ia trocar de conta com o Alex, tá ligado? Ahn? Eu ia trocar de conta com o Alex, tá ligado? Sim Papei, velho Isso, né? Ajuda Ajuda E me dá um kit Eu tô sem kit Tem muito cara aí Que é pilantra Alguém sem gelo aí, mano? Eu tô Eu tô só com um aí Não, tá ótimo Tá só com um Pô, quem tá sem? Eu, Davi Quem tá sem gelo? Você falou que tá com um, mano Tá com gelo aí, ô shift Mas aí, maluco Eu tô Eu tô com gelo Mas eu tô sem gelo Ô, Davi, espera, mano Eu quero quem tá sem gelo Você tá sem gelo, shift? Tô com um Que moleque tá saindo Alguém sem gelo aí Engraçado Foi no dia Nós jogando lá O Davi Eu só tô com um nove gelo Só tô com um nove gelo Ahn? Esse cara Pra Brasília, Brasília Então, por que tu não entra, Paulo? Igual onde você tava reclamando Que você não entrava Em nenhuma partida lá, mano Por que você não faz isso E tenta entrar primeiro, velho? Vai ser melhor pra tu, pô Ah, peguei o kit aqui Qual foi? Que isso, Bart Agora tem que recarregar Pra trocar o nome Pra entrar o aloque Começar uma conta assim Debaixo é chato, né, mano? Olha os Os caras não gostam de tu não, Davi Olha aí, meu irmão, tá aí Olha o que que eu bati Os caras tá cheio de ódio Os caras tá cheio de ódio Os caras tá cheio de ódio Não pensa... Não pensa... E aí, Vitória Agora é o barro O... Briga, 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 briga Ó, esquerda Aqui na direita Aqui, ó Atrás do container azul Eu acho Eu quero ver Eu quero ver Cuidado aí Dentro da casinha de madeira SVD, ó Correu é só um, mano Parece Ai, essa 12 Olha, eu ia pegar a tua Eu ia pegar a 12 de novo Ele pega aqui Ia pegar o quê? Ia pegar a tua? Ai, já pegou esse VB Agora que é a arma de hoje Não pensa... Ai, a W A W Cadê o seu ADM, Paulo? Ah, mano Não pode pedir, não Tá pedindo ADM é foda Ó, pega aqui, David Um presente pra você Aqui, ó É o quê, Cauã? O que que você falou? Ele brota na live todos os dias E não percebe Que você... O quê? E percebe do quê? Ah, tá... Ele falou... Ele brota na live todos os dias E não percebe do quê gosta dele, meu Deus Ah, e o quê que eu gosto mais? É de jogar É... É... Porra O que você falou? O que eu tô aqui... O Davi, eu marco atributo AWM lá, fiado Pega lá Não, eu tô com... Eu tô com... Eu tô com... um E aí fala tu isn't Salvo que só você gosta dele escrever a que isso é poda ficar sem mano rejeitando as pessoas é chato pô e aí brisola fala tu o leque da 29 bat 9 anos e aí bate alto simples aí rapaziada chega fortalecido like aí rapaziada pega aqui mano o eletton e aí o eletton salve mano o leque da 99 a que o mote aqui também é Aham Pois é Bart, é mano Por isso que eu nem porto muito, tá ligado mano? Eu nem... Faz parte, só é novinho Eu estou lendo chat Eu estou lendo chat Estou lendo chat Eu estou lendo chate Eu estou lendo chate Fai daí homem Barret do caralho Puta que pariu Tem cara em cima ali também? Acabou meu gelo Eu acho que tem cara aqui em cima de Brasília, mano Ó cara Ah, seu Jordan Calma aí, Jordan Jordan é muito roubado, mano Dá só peito neles, tipo Te manda esse cara Deitou? Deitei um, deitei um, vai, vai, vai Puta que pariu Eu nem sei aberto aqui, meu Deus do céu Me ajuda, baby Ah, ele bate, mano Morri Nossa, cara, tudo de AWP, velho De Sniper E aí, Antônio, salve, mano Vou, Davi Mas ó, se tu repetir aquilo que tu fez ontem, mano Tu não vai jogar nenhuma sala a mais, beleza? Leva a mal ou não, mano Se quiser pode ficar com a live e tal Mas não repete aquilo que você fez ontem Ô, 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 Paulo Tô achando que você tá assistindo muito o Super Xandão, mano Tem a PISLOC ativado Cara, me deu sua peita Muito Super Xandão Eu acho que o Paulo tá assistindo muito o Super Xandão Super Xandão O que que ele fez? Não, mano Porque tipo Eu tava esperando A rapaziada Colocar o ID da sala Pra eu depois Eu soltar a senha Beleza, tá ligado? Aí ele foi Descobriu a senha Entrou na sala Só que quando ele entrou Só tinha ele Então o dono da sala Foi expulso Ele ficou com raiva E explanou a senha Pra todo mundo Antes de eu soltar Aí falou lá pra todo mundo A senha E todo mundo entrou assim Tá ligado? Sem Sem ninguém nem saber Tá ligado? Porque ele ficou com raiva Que removeram ele da senha Da sala Ele foi e soltou assim Com raiva Tá ligado? Ô, Alex O Otávio é amigo do Eu tô ligado O que tu fez foi errado? Imaturo, imaturo, imaturo É, Davi, imaturo mesmo, mano Infantilidade Se chama Criancice, velho Quando ano você tem, Davi? Tem um nove Eu vou fazer Fala, tu Sem pai Salve, neguinho Nasci em 2011 Mas de quem Nasci Foi Vai ver se Baixar Segredos? Segredos? É quantos? É de três Caralho Se dá um Fazer errado Mudar Fazer o outro Nenhum link Passa de mim Nenhum link Passa pra rapaziada Pode ser voador Pode ser voador Pode ser voador Pode Maria José Pode, mano Vou chamar o drop Pra sua live O drop? Que isso, mano Drop, drop Ah, o drop Ah, lembrei dele O drop Vou chamar o drop Agora lembrei Ele sumiu, mano Ele não tem mais comentado Aí Eu sou sujo Mulher dos esperto Mas ontem Você não tava esperto não, Paulo Você tava até chorando Que você não entrava no código Tem que entrar hoje Então, mano Não, não Se eu tô discord Tô não, Maria Aí, ó O drop brotou Aí, aí Drop Salve, mano Calma O Davi Calma Quando eu tiver O Davi O Davi Quando eu tiver falando Davi Espera eu acabar, mano Por favor Não Pode falar Não, boa dica Porque toda vez que eu falo Você fala, hein Aí atrapalha Ó A primeira coisa Quem você acha que é mais rápido? Fala um O mais apto é tu Fica com esse bagulho de link aí Eu uso bagulho de link Ah, tá Eu não uso bagulho de link Não Eu tô rápido mesmo E o segundo É quem? Nossa Sei lá, mano Você tem serve no discord? É, mano Eu tenho aqui Termino esse passe nunca Eu tenho um bagulho lá No discord Que a rapaziada entra Ô, Let Ô, Let Ô, Let Bora marcar Jogar GTA GTA? É Bom Tem que baixar Aqui no PC Calma aí Eu vou trocar de roupa Calma aí Ô, Alex Tu nunca jogou GTA, não? Já Vai lá Ô, Alex Ah Deixa eu ver Mandar link de que, Paulo? Eu nem sei desse bagulho de link Que vocês falam aí, mano Eu, mano É o código, velho Os caras errados aí Entram no código, velho Não vem ganhar vontade Em cima de link, mano Eu também Não, olha aqui Eu também Ou então Vocês tentam descobrir Esse link aí Eu nem sei qual é É pra entrar, mano É só pra vender mesmo É só pra vender Pra inventar Nos códigos dos famosos Entendeu, Let Entendi, mano Quem que era o maloca Equipe de comunidade Ah, bota o C Vou jogar a última, Alex Dá o link do Discord A última, mano Aham, eu acho Isso aí Qual que é, velho? Ô, Alex Entra, Alex Você sabe que o Carlos Eduardo Entrou pra Luz Que grande Mas sim Coisa boa Ele joga muito Ele é brabo Ele é brabo Tem que ter Ah, tem que ter Ah, tem que ter Pau E aí e aí o meu rosto tá natando aí vai tomar conta de da tela tudo não vai dar nem problema que você vai jogando só se eu colocar bem pequeno tudo oi 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 o tô ligado Paulo aí sim mano coisa boa acho que agora já deu né porque eu vou deixar esse bagulho de link aí mano agora vamos falar uma coisa diferente aí que já Ah então você tá ruxado e ah não Davi quer pegar mestre tá esquecido nossa eu descartei a munição da 12 aqui vem eu tô de colete 2 de capa 4 capa 4 caralho eu tô com um capa 5 e aí Pamela ué Paulo você não sabia Oxe você não falou que sabia agora tá pedindo no Brizola como assim Paulo não entendi não é tu falou que se tu quisesse tu entraria no squad agora tá pedindo né que isso eu tô bem e tu espera esse bagulho bater mano Ué só porque eu namoro eu não posso conversar Oxe eu vou rejeitar a moça que chegou na live aí Oxe não é calma aí vai tá meado marcado marcado bota gelo também bota gelo aqui eu pensei vai pra mim faz um gelo aí mano ó ai salvou minha vida nossa minha sorte aqui fica tranquilo meu parceiro eu só botou a vida pra qualquer coisa ô Paulo não mano precisa nem te explicar pô isso aí não é bagulho do meu interesse não mano eu faço nem questão de saber disso mano mas tenta então pô tenta aí pra você entrar aqui depois com nós aqui e jogar mano e tem cara de filmar ai tem mais tá em cima ai tem mais tá em cima ai 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 Esse cara tá aí em cima desses bagulho aqui. O Brizola tem Paulo, o Brizola tem. Quanto tempo que eu jogo? Ah, eu acho que tem mais de dois anos. Rapaziada aí também é todo velho aqui no jogo. Eu já entrei na live do Apple e ele não entendeu. Esse bagulho aí é roubado esse bagulho aí mesmo. Como que a rapaziada descobre isso, né, mano? Doideira, velho. Isso da B, tá, ave marido. Aí é raiz mesmo, pô. Tô sem gelo, mano. Tem cara aí? Não. Ih, tem. Travou, tem. E aí, Luan? Já pegou a parada lá? Pensa boa. Moleque, isso se chama hack. Ah. O que, Bart? Hoje o que, mano? Como faz isso aí entrando nos fósitos famosos, né, mano? O Brizola sabe isso. E aí, o David, desliguei essa notificação aí, fazendo, por favor, mano. O que você acha? Espera aí. Vamos ver. Ah, NFA, dia 9, né? Hoje é 9? É, dia 9. É verdade. Tinha até esquecido, né? E esse tanto de gelo aí, velho? Oxe. Oxe, por que não dropou o gelo pra gente, viadinho? Eu tô sem gelo aqui. Você gastou tudo, mano. Entendi, não. Aí, rapaziada. Na próxima já vai ser uma vaga pra vocês aí. Só que, ó. Se, se entrar no squad antes de eu gerar o código, eu vou expulsar. Leva mal não, rapaziada. Não, salva não, salva não, salva não, salva não. Não, salva não, salva não. Nossa, olha como que tá travando, mano. Ele enfiado os influências? Vamos, vamos. Me declarei pra mina que eu gosto. E aí, deu bom, Gord? Conquistou o coração da Morena? Ou a Morena te deu um tapa na cara e mandou tu embora? Ô, Paulo. Mano, eu quero mais tarde, mano. Igual vocês tão ligado aí no começo, eu fico jogando ranqueada, tá ligado? Sabe, eu deixo mais pro finalzinho, mano. É, lógico, já tô comprometido, já. Tô comprometido. Aí, fim, Gordinho. Ó o cara aqui. Ô, Lex, eu lembro que quase todo mundo aqui da live tava lá no Discord. Quatro. Nós jogamos mais de seta lá personalizados. Um tira aí, mano. Já matei dois. Já matei dois. Ixi, ó, toma a bala de barilho. Ixi, ó, pega a bala de barilho. Deixa eu ver se não cair. E aí, ó, pega a bala de barilho. E aí, ó, pega a bala de barilho. Sextłem, nigga. Ah, deixa eu ver se não cair. Não, deixa tu maento. Ah, mano. Eu sei lá, mano. Não tem os caras aí, ó. Só tem um magneto. Para aqui. Para aqui. Queria pegar a hinder, mano. Dá pra pegar? Sai daqui. A capa é meu, tá? No seu perfil já é, meu mano. Olha o meu gel errado. Já é. SVD, velho. O cara tá fora do... Cadê ele? Tá lá no final. Olha o... Meu Deus, o cara desse não pensa, mano. Vamos lá do meu trem bugar, velho. Segura esse cara aqui, ô... Maloca. Eu não sei de onde ele vai, velho. Tá lá no cante. E mira de onde ele foi ali, ó. Logo dois. Vai pegar a folha esquerda. Vai. Vem de bocão pra mim, velho. Vai. 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 Deixa eu ver se eu sou aprengue nele. Muito boa! Calma aí. Calma aí, mano. Já bolei o chat aí. Segura aí, rapaziada. Rapidão. Deixa eu ajudar o maluco aqui. Ele tá muito maluco. Ele tá só de cruzbait. Ele tá muito bugado. Tá onde? Tá onde, Davi? Ah, vi, vi, vi. Tá aqui, ó. Nas cabaninhas ali, ó. De... dry drop ali. De dry drop. Eita, eu acho que tem cara ali no dry drop ali, né? Aquelas cabanas ali, ó. Ali, eu acho que o dry drop ali, ó. Pode ver se é, sei lá. Pega os... Ali. Pegou, chegou, chegou, chegou. Calma aí, que eu sou bugadão pra fazer essa granada, né? Vamos lá. Ah, eu estou aí. Vamos lá. Deixa eu ler aqui, deixa eu voltar o chat aqui, mano E aí, Daniel, salve, mano Salve, velho Como é teu nome, moleque? É Alex, mano Ninja aí, ninja, salve, mano Que fuma no castelo, prima dos olhos Eita Vou ler tudo aqui, mano Quando você terminar, vai lá no meu perfil Vou ler, vou ver aqui agora E ver minha taxa de KD na solo rank Deve estar 14% Que isso, mas tá falando do KD Tem uma vaga aqui, rapaziada Vai entrando aí que eu vou gerar Entrando no free que eu gero Vou ver se eu compro um PC Se eu for comprar, vou ver pra Contar um time, se inscrever Tô ligado, mano Só vai, mano E aí, Vint Salve, mano Nem tinha visto Agora que eu tô lendo aqui Porque eu tava concentrado lá na partida lá, tá ligado? É o que? Me ajuda Eu sou o Val Tem como fazer o Invasão Qual que é o seu canal? Val Precisa nem que me falar o nome dele, mano Invasão no meu também Pois, hein, Vint Enquanto tá acabando a live, mano Isso é bom quando o cara já tem uma rapaziadinha grande, mano E aí, maçã? Salve Tô esperando, Bart Tô esperando, Paulo Tô esperando Que horas que vai a live, mano Até mais tarde aí, velho Mais tarde mesmo Até a noite Tô ligado, Vint Tô ligado Só agradeço, mano Valeu mesmo Eu tô esperando, Bart Relaxa, meu mano Tu já falou Eu tô esperando Miupa Entra no squad aí Que nós tentamos Ai, minha barriga tá doendo O Bart Tá no jogo Eu tenho que esperar Ô, 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 Daniel Se tu entrar aqui, mano Nós tenta ganhar um pontinho Mas eu entrar na sua conta E o pá Não dá, mano Tá ligado Vou criar sala Vou querer, Teuzinho Mais tarde, tá ligado Agora eu não vou querer, não, mano Vou ficar jogando aqui com a rapaziada Mais tarde Se tu quiser criar É cinco ou quatro e meia Valeu, Paulo Valeu, mano Valeu, valeu, Paulo Nossa Ô, ô, Lex Eu, eu, Lex Eu achei que ela Mão de fogo É lindo E a calça do segundo passo É muito linda Que eu vou fazer Ah, é, pô Nove e três Fala não, Davi Que atrapalha os caras Quando você fala, mano Buga o cérebro dos caras, mano Ah, o maluco Deixa eu pegar esse código aqui, pai Tu é que assiste no Subway comendo o que é isso aí, irmão Ah, é, calma aí, viadudo, L4 Qual que é seu nick? É o mesmo? Ou é L4 Deixa eu ver aqui L4 Ele não entra primeiro que eu Sempre eu entro primeiro Em dois segundos já entro no código L4 Pior que Muita amiga Em dois segundos eu entro no código Então, né Eu só posso ir pro código Vou montar aqui os caras Deixa eu achar aqui Puto que pariu L4, L4, L4 Achei Deixa eu ver Solo que você falou, né 6.0 Que boa é essa, velho Ave Maria Caralho O meu não cheguei em 4, velho Solo eu nem jogo mais, mano Joguei só no 4.1 Ah, pensa aqui 5.29 Vai subir Meu canal é TCR Vapo aí, rapaziada Pra quem puder fortalecer Eu vá pular, mano Passa no canal dele lá TRC, né TRC, vá pra isso Ajude ele lá, mano É, gordinho Errou de novo É foda, mano É porque tipo Colocar rapidão, né Mano Aí sempre Foda É TCR Vapo Ah, TCR Vapo Beleza Rapaziada Passa lá, mano TCR Vapo Por que você não pode Entrar na minha conta Mano É chato Entrar na conta Suas assim, mano Mais fácil Tu entrar aqui Jogar com nós Divertir aqui, pô Tá ligado Próxima temporada Eu vou tentar bugar A sala Todo mundo vai pegar Mestre Fast Vamos vir, né Também Se der ruim Aí, pudeu Tem que ser O squad certo Todo mundo Focado no Mestre Tá ligado Que tal Que isso, drop E ele chegou E ele chegou a te dar Só falou que ia dar E não deu Não tem bateria Tá 8% Coloca pra carregar, mano Mais tarde Quando alguém sai Aí, tu entra, pô Sempre sai É difícil Mas sempre Tá isso, cara Não, eu dropei Sem querer, velho Juro Que certeza Mostra Ai, meu Deus Vou desmutar Vou desmutar Mané Porque eu fico lendo o chat Aqui, tipo Quando eu fico lendo o chat É ruim Quando vocês falam Aí, não incomoda Tá ligado Mas eu vou Desmutar Vou sair 3 e meia Aí, ó Se quiser Pode pegar Chupetinha E lá pra Também dá bom Lá pra frente Ó Fala tu Ribonzeira Ele não esquece Disso Tem que o Brasil Boa pra nós Ribonzeira Boa pra nós Oi Entrei agora Agora eu peguei Esse link agora Coisa boa E aí, ó E aí, bruxão Fala tu Vai lá, bruxão Vai lá, vindo Depois você volta aí, nego Mais tarde Nós temos que jogar Uma sala Nossa, maloca Deu ruim, malocada Moleque Eu não sei nem como Que eu consegui Entrar mais rápido Que os caras No código E o código Eu falhei Ah, deu merda Importante Concentrou Coisa boa Não, Paulo Mas Nem você Nem eu Disso Daí De site Você De site Vou conseguir Rapaziada Rende muito Esse bagulho De código Aí, mano Já passou De link Aí Quem foi Desperto Vai entrar Mas Os caras Os caras Rende, velho Os caras Tá tomando Ó, os caras Me no chupetinho Vou recuar Aqui Isso não vai dar ruim Os caras Querem pegar Ponto Oi, bonzeira Nós temos que jogar A ribonzeira 4 ou 5 horas Vou estar aqui Ainda Que horário Aí É que o último Que você falou Que ia me dar E eu falei Isso Tá porra Vem, fudeu Pai, tá bom Bosta A mira Entortou Toda Já tava Me esperando Os caras E eu nem Vi Vem Só vi Depois Mossa Sai da sacada Top 10 Jogando uma vez Modo clássico Mostra da sua cara Mano Minha Minha Cara Tá aqui Onde que eu posso te mostrar Ela Ah, ela aqui Já apareceu Ela aqui Mano Esse aí Sou eu Você Você tinha falado Que me dava Logo Você não lembra Não lembro Mano Muta Muta só o Davi Não Mano Não vou mutar Ninguém Não É feio Mas é eu Tá bom Ai Ai Ou Ontem Aquela salinha Que nós Jogamos lá Mano Aquela sala De Ver o cara Mete bala Foi Nossa Mano Gostei pra caralho Bem melhor Do que bate soco E aí Jd Seu viado Fala Tu Niga Você tá Bão É assim Mesmo Ninguém Lembra Das coisas Relacionadas A mim Poxa Que triste Nego Ixi Vamo lá Dona Bugando Vou ter que sair Agora 4% Já Coloca pra carregar Aí ô Daniel Quando você voltar Aí Quando eu Pegar 100% Eu tô aqui Ainda Mano Pode ir lá Que eu vou estar Aqui ainda Quando o telefone Se eu tiver Carregado Caralho Isso aqui é modo clássico Não Só tem a gente No round Esse é meu Tá travando Ó Já tá Assim então Já tá Fondo as rotação Ah Que isso Já tá Dela Então Você Frequentou O cara Que vai Passar Caralho As paradas Ave Maria Meu tá 2% Vixe O meu Nunca sai Do carregador Nunca sai Você é doido Pega 100% Uma hora Ele já Descarrega Tudo Muito ruim Não dá Tempo de estourar Aqui Meu lado Aqui Nossa Os caras Caiu Aqui Nossa Quem pôr errado Aí Caiu O Scooby O Lipe E o Príncipe Eu não tô ligado Dele não Depois Vou jogar Com vocês Aí Igual antigamente Lá Malocado Eu vou de bocão Pra tentar De sal Caldo Tá dando Um punha Caldo Tentar meter Tempo aqui De novo O cara Atrás Tá aqui Pário Olha o Paulo Tá cheio De ouro Olha o meu Tentar descer Nunca mais Nunca mais joguei É o que Nunca mais joguei Com você Lec Por que Porque tu não Entra pelo código Matheus É só pelo código Vou desmultar Aqui pra ver Como os caras Tá Todo mundo Todo mundo em silêncio Opa Oi 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 Que maluco Esse menino mente demais Lec Que isso Lec 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 A mãe Tá aqui Do meu lado Calma aí Não Não Vou chamar Aqui Pra ver Se eu falei Não Calma aí Calma aí Calma aí Ah Você vai chamar Quem aí Qualquer um Da sua família Vai falar Que assim Ô maloca Responde aí Maloca O Paulo Chamou Menor Desse Bagulho Aí Davi O Maloca Tá na Calma aí Que Ô maloca Eu falei Isso Maloca Que falou Eu falei No chat Claro Que tu Falou Por que Drop Achando Que É Nada A ver Faz um React Aí Ô Arthur Tipo Assim Mano Aqui No Yotoba Dá Não Mano Que Moleque Chato Pra você Te Mutar É Mano Muta Um Outro Aí Vão Ficar Na Paz Vem Não Vou Mutar Esse Cara Muta E Vão Ficar Na Paz Cara Ele é Tão Não Mutei Ele é Que O Cara Ainda Fala Que Eu falei Com Ele Mas Eu Não Falei Nada Vé Cês É Foda Velho Papai É Não Falei Nada Não Nada Vou Nem Acabar O Assunto Pô Então Cara Coisa Boa Agora Esquece Mano Esse Baguio De Link Aí Já Passou Mano Não Quero Nem Mais Saber Disso Velho Os Caras Tá Rendendo Baguio Do Link Até Agora Velho Meu Deus Nex Quero X1 Só Com Os Guedes Com Você Só Quer X1 Só Com 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 Bele É Que Dá Fazer Um Compilado De Recta E Eu Bote O Canal Entendi Só Que Aqui No Youtube Não Dá De Verdade Tipo Agora Pra Mim Eu Acho Que Não Dá Nenhum BO Não Só Que Né Futuramente Acho Que Agora Não Teuzinho Agora Não Nego Mandar Link Do Que Bagulho De Código Aí Nem Tô Ligado Que Os Caras Falei Ô Paulo Muta Aí Vamos Ficar Na Paz Na Paz Do Senhor Irmão Na Paz Do Senhor Paz Cima De Do Cá Tá Longe Então Que 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 A Moral Minha Minha Terminou Comigo Porque Eu Não Tinha Pass Nem Alok Nem A Vida Que Que Drop Como Assim Vem Aí Não é Interesseira Não É Interesseira Do Free Fire Só Porque Ela Te Mandou Só Porque Ela Te Pediu Presente Tu Mandou Ela Terminou Aí É Foda Eu Queria Que Tu Ficasse Desmutado Mas Não Tem É Mas Não Tem Condição Vocês Dois Assim Não Dá Aí Eu Mutei Aqui Para Ficar Na Paz Os Caras Começam No Chat Daqui A Poco Vai Começar Rapaziada Acabou Mano Você Rende Por Muita Por Pouca Coisa Mano Vamos Puxar Um Assunto Da Hora Aí É É Isso Tropa É Isso Tá Certíssimo Nossa Eu Fico Indignado Com Isso Ó Vou Tomar Um Capa Tá Arruchando Corre Que desgraça De mira É Isso O Cara Vindo De Bocão Eu Fico Intignado Com Isso Quando Eu Erro As Balas Dessas Zero Capa Zero Capa Ah Aí Aí Ô Guri Olha Ô Guri Não Ah Tô Sonhando Guri Aí Gordin Já Vi Que Tu Não Serve Para Ser Moderador Mano Já Vi Que Tu Não Serve Para Ser Moderador Cara É O Que Guri Falou A Moral Minha Minha Terminou Comigo Que Ela Não Existe É Menos Mal Vai Desmultar Vai Vai Ver se Tá tudo Na paz Oi Oi O Angelical Não Sei Tá Pra Vim Oi O Rapaz Criar Contra Contra Fake Tá Ligado Nem Compensa Não Não X1 Dos Cria É Bom Quando Tá Mais Cheio O GB Tá Com Covid Vixe Minha Biga Eu Vi Tô Falando Passar Azeite No Mal Deputado Viu Que Fiz Invasão Lá Né Com Minha Própria Escolhi O Lé Que Faz A Movimentação Está Play Aí Não Sei Man Lé Bora De Marcar Aí Ó Imagina Lé Que Se Mata Assim Imagina Tô Escolhi Tinha Um Cair Na Minha Cabeça E Tudo Lilo Ó Nex Eu Quero Te Falar Um Negócio Nex Bora Marcar Jogar Um Quart Não Só É Só S4 40 Do Vale Mais Minha Conta Não Isso Aqui É Três Pedra Pedra E Um Projeto Cuspe No Mal Cuspe Agora Vai Ficar Da Hora Vou Abrificar Que O Mouse Pedra Oi Mirada Onde Al Oi Sabe Quem Que Esses Caras Aí Aqueles Lá Que Tava Lá No Aberto Lá Perto Do Celeiro Que Ruxou De Minha Corrida Ligado Falei No Mouse E Pede Não Eu Cuspi No Mouse E Pede Aqui É Só Multar Mano Nós Já Tamo Jogando Rã Ó Ó Ó Ó Vim Mano Vim Não Tem que vir Vim É Mano Já Fiquei aqui Fazendo Várias Hores De Live Jogando Aí Eu Vou Finalizar Ó O Cara Que Na Minha Esquerda Atras Aí Eu Tipo Caralho Eu Cuspi No mouse E Foi Mano Ó Só Agradecer Quem Foi Quem Foi O Arthur O Arthur E O O O O Caralho Não é Que a Baba Fez Total Diferença Mano É Ele O O O Alec Você Vê Alisson God Alisson God É Alisson God Ele Saiu Vida Do Crêmio Lá Dito A YouTube não foi o daniel e o foi o não a o quem o ar tu daniel o eriton também falou é bom né vem ajudar aí e aí o cara vai me dar só capa meu gelo vai sair em baixo eu vou morrer só subir aqui eu vou morrer ó só tem três cara vivo a hora que eu vi então ó é dois que tá trocando ali e o outro não sei ou então é dois contra um ali o peguei esses cara passando aqui no aberto que eu vou ter que cuspir mais no mouse e pede porque o que demônio vai aí é mano eu cuspir mais o que eu não tô aqui é dois contra um ali mano agora é dois contra aí mano eu peguei esses caras vindo aqui mano é pior que meu giro é meu giro vai sair tá no instagram vou te marcar aham você jogando faz bonito então zero carro já não coloca minha mira tá escapando minha minha tá escapando muito mano puta que pariu de noite não mano de madrugada choveu que mano choveu foi ontem de madrugada eu acho esse cara daqui de cima mano cadê pegou pedra eu acho ver com yes maito do rastralhoatic aqui ó eu fiz essa velha loucara bem se ela não não é não que se é meu Arthur velho velho eu juro a desgraça da minha orelha for futebol 가자 de jederante кадna na Quando eu tava rilando o kit, a hora que eu meti a mão no mouse, rapida. Que raiva. Nem hack não, ele foi esperto. Ele viu que eu tava trocando com o cara lá, ele pensou, ó, tá miado, vou ruxar, é isso. Moleque. Moleque. Moleque, na hora que você quiser que eu crio a primeira sala, você fala assim, é porque eu vou ficar jogando com você, entendeu? Aham. Aí na hora que você quiser, você fala assim, Paulo, se você quiser criar pra você, aí eu vou deixar na minha sala. Ô Arthur, mas o Arthur, eu vi ele passando a positiva lá do morro, mano, eu já tava imaginando que ele poderia chegar em qualquer momento, velho. Porque eu vi ele subindo. Ele meio que ativou o aloque ali, já, tá ligado? Sei lá, mano. Hã? Escutei, mas já tava em cima, mano. Na hora que eu escutei, eu coloquei a mão aqui rapidão e não deu tempo. Ô gordinho, agora não, nego. Agora não, velho. Mais tarde, se tu quiser aí, mano. Mas o passo saiu só quando tava em cima. Ah, mano, eu nem vi quantas que ele tava, ele tava com muita aqui, ó. Ah, eu poderia ter olhado a taxa dele, hein, velho. Na próxima, me lembra de olhar a taxa dele ali, mas eu acho que não é rápido, mano. Ô Lex, mas é que eu, não, não deixa o golpe integral, eu vou entrar na sala e ele vai me expulsar. Bandida, e aí, bandida, salve. Tô ligada. É, mano. Depois eu vou olhar como que tá o histórico dele, Lupe. Ele tava com três kills aí, ó. Três kills, mano. Me dá a DM, mano. A DM eu não dou fácil assim, não. Mano, tem que fazer por merecer, velho. Tá ligado? Olha, tem um menino falando que eu vou precisar, ele dá a famosa, viu, tá ligado? Ah, então sim, então sim. Queria esse emote, pega ele, preto. Esse emote do Madeirão são os melhores, velho, mano. Acho da hora também. A DM nunca? Ah, quem sabe um dia aí... Quando você menos esperar... Tem que pagar um bolinho pra ele... É, mano. Pagar um bolinho. É, mano. Porque quando eu tô falando o Davi, fala também e meio que morri, mano. Dois negão do WhatsApp aqui, velho. Também tô. Aí, ele aqui. Eu pensei que tá travando, mano. Cuidado aí, Paulo. Vai de bocão, não. Quero o kit, mano. Ah, meu imolador bugando. Puta que pariu, velho. Ah, mano, eu não vou ficar correndo sempre dar treta, não. Só eu que tô sobrando aqui. Ah, deu merda, mano. Pô, deveria até puxar todo mundo. Ó, viado. Meu imolador... Eu tava sem vida, mano. 20 de HP, eu, mano. Ó, mano. Ó, onde foi meu gelo, mano? Tá vendo? É, o cara até atravessa gelo, mano. Dá raiva. Eu quero saber, né, Carl. Caiu dois squad, mano. Caiu dois... É, o evento é roubado, meu amor. Só caiu cinco squad aqui. Cinco squad. É o quê? 50, 60 é quanto pra pegar aquele... Esse multe aí? É, mas ali é quantos? Era dois, né? Ó, pegou a chupetinha, velho. Olha, ele vindo atrás de mim, velho. Sem arma, moleque. Sem arma. Ele tá com arma? Caralho. Tá com, tá. Vai, leque. Vamos nos cria, vai. Ou strafe que eu morro de medo. Ó, valeu. Dá um... Mano, o leque é um sca-pray em si, né, mano? Movimentação de lugar, acho que é. Calma, gente. Aqui, ó, maloca. Ó, maloca. Ó, leque, é dois squad. Não, não, não. É, dois nem mim. Ai, eu pinei. Eu segurei o dedo pra minha caixão. Que desgraça. Que desgraça. Olha, eu vou botar a culpa que minha P40 tá sem coronha, hein. Ô, leque, mas você pinou, mano. Você viu? A vira subiu? Não subiu, mano. É porque eu sei lá que porra que é. Passa na sala. E aí, Eric? Tá caindo aqui, ô do céu. O gordinho falou que vai te expulsar, não. Davi, se tu aí conseguir entrar na sala lá. Tá bom, mas aqui, o leque, você me bota o comadê. Pra quê? Vou te dar DM de enfeite, pô, de enfeite. Aí é biga. E aí, Naruto? Eita, você gosta disso, mano? Ave Maria. Ah, a taxa, é verdade, a taxa do hack lá. Hack não, né? É, qual que era o nome dele, velho? Moleque, vou mudar de espinha ali, viu? Aham. 14%. Ah, né, hack não, rapaziada. Não é mesmo. Né, não. Eu, eu não, mano. Quem chegou falando isso aí é tu, pô. Não, eu não tô. Não, tu, me dizeram. Ah, caralho, mano. Não era pra ter esplanado, velho. Porra. Deixa abaixo então, meu mano. Não explana aí, não, velho. Não explana aí, não, velho. Caladinho. Abre a ponta. Oi. Quantos, quantos? Quantos e trincos que é pra você pegar a ponta e mandar você ter respeito? Eu acho que mil inscritos, velho. Mil inscritos. Mil. O canal ser monetizado, acho que é. Não, mas é que eu tenho um canal do meu amigo. Nem é meu amigo. Aí já perco mil inscritos e não pode mandar você pegar aqui. Mil, duzentos inscritos. Mas tem que ter as horas também, mano. Já é, hein, nego. Tá ligado. Fala tu, gordinho do lança. Fala tu. Eu estava andando pela floresta, caiu uma melancia no meu pé. O que é isso? Graça, como está a minha mira? O que é isso? Não, mano. M60, achei M60. O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? Já vem. Já é, então vai lá, meu mano. Tamo junto. Eu peguei meu token. Tem grossa aqui no meu token. Eu quero, eu quero. Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. A gente já pegou. Dá pra mim, mano. O que é que tem 34 cm aí, Naruto? Pode pegar, Rosalie. Tá com o Paulo, ele pegou, mano. Tá com o Paulo, mano. Não, pô, tô falando brincando aí. Ah, não entendi, mano. Pra mim, tu ia sair pra fazer algum bagulho aí, velho. Tá com o Paulo, mano. E aí, Turzinho, salve, mano. E aí, cara. Gosto, Naruto. Gosto, minha mano. Quanto maior, melhor, não? Não, pô, não tem nada. Rapazinha, 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 rapazinha. Aqui nós não lutamos direito. Eu lutei já tudo, pô. Passei por aí. Morreu com o porco, não tem nada, mano. Não passou, não. Não passou, não, pô. Agora tá aqui, eu peço pra brilhar meu gelo. Caraca, dá pra tomar aqui. Tem gelo já. Sou o Daniel Gan... Ah, entendi, meu mano. É o Daniel. É, Alex, se nós bater em frente com os quadras... Eu só sei por aqui. Ah, tá aqui. Eu não tenho aqui. Fica ragi... Não tem, não. Não tem não. Só a mão ou se eu não achar aqui? Tá com esse cara aqui, você quer esse cara? Não quero, porque eu tô de 4x, mano. Não sei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Vou pegar aqui, vai pegar aqui. Eu quero pegar aqui. Do maior, Naruto Do maior, mano, igual eu te falei Quanto maior, melhor, cara Nossa, eu já tô com quatro, cinco, mano Oi, teuzinho Se quiser soltar aí, dei senha Pra rapaziada do chat jogar aí, mano Tu pode, mas eu não vou, cara Vou ir mais tarde, beleza? Quando a rapaziada criar aí Mas se tu quiser Soltar aí, dei senha aí, pra rapaziada Entrar, mano É, mais ou menos Que horário Vamos ver, mano Os cara também vai criar, pô Não precisa ser Se tu, tô Gastar essas, essas salas todas, não Tem munição de AWP aqui, mano E aí, Shifit Falou que tu Tá na conta da sua mãe, mano Entendi, Naruto Entendi, mano Tem cara aí, velho Matou os cara? Matou não Tá onde, velho? Tá lá no caso de padeira Lá no caso de padeira Tô sem piste, tem piste pra mudar Tenho Tem Cadê esse cara? Lá não tem ainda, né? Tô sem piste E o dro... Hum, eu acho que eu peguei de volta Deitei um, deitei um, vamos, vamos, vamos Calma, calma, Davi A gente tem a tensa, essa aí, uma louca Pai Como, 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 como Tô sem piste também, mano Nossa, na hora que eu ia colocar o gelo Que eu errei os três primeiros tiros, velho Aham, tá suave Não, não, sai daí, pô Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Pode, pode voltar, mano Passei o jogo aí, velho Coitado do maloca Vi a net dele, deu Caraca, bugou isso Caraca, né? Que agora que meu filho me deu o gelo Quer que eu salve o Davi ou não dá, não Ah, mano, arriscado Mas se tu quiser ir Ah, o 5k, assim Mais ou menos isso aí, nessa faixa E aí, voz de galinha, salve, mano Ô, malandro Mais tarde eu quero, mano Se tu puder, beleza, nego Lek tem insta, tenho, mano É meu link do jogo aqui, ó Lek, underline, é feio Ah, rushou aí, ó Sai daí, mano Tá suave Boa Não, mano, oxe, relaxa, cara Engoli e giro, hein Meu, antes, belê, malandro Salve pra tu, voz de galinha Ó, calor, velho Muito calor Caraca, ó E o que é que tem, pô? Ah, então vou pegar Deixa a traça No teu saco Não sei Não vou pegar O Paulo O Paulo O Paulo O time do motor Uhum O meu capoto tá ruim Ô, Simples, eu já te respondi, mim, mano Mais ou menos 5k Sou o Daniel Caralho, tem quantas coisas, né, Daniel Ave Maria Agacha não, Paulo Senão o capo não vai subir, mano Coloca a mina em volta dos deles, aí, pô Tem mina, não Ah E aí, Otávio Chegou o squad dele lá, ainda Triple kill Fala tu, teu usado E aí, mano Caraca, mano Mais tarde sim, Marcos Mais tarde, nego E aí, Isaac Isaac Salve pra tu, mano Vamos ver, mudou de É o Paulo Cadê ele É, teus fixo, mano Vou se inscrever na minha outra conta Valeu, velho Caralho, Daniel Que isso, velho Ave Maria Tu tá trocando só o nick, né Não é possível que você tenha esse tanto de conta Tá mudando, mano Onde que eu consegui essa roupa, só adivinha Bagulho do, do passe Passe Caixa de, bagulho do passe Ah, dá pronta aí, Davi Fora tu, drop Tô ligado Davi Deu ruim a net dele Alguma coisa Não, faz parte É porque tu agachou, mano Quando agacha, esquece É, Marcos Tá ligado Nossa Hoje Todo mundo Com o Sala Você não vai acreditar, mano Acabei de falar com o meu amigo O que que tem, Gordin? Pronto Aqui Eu, Elton F Mano Os caras Cheio de conta Joga A mão Eu, mano Eu já joguei Com os caras Só que eu não aprendo Jogar ele Foi muito burro Nobreu a pelão Salve, nego E ele Disse que o irmão dele Bende código de 17 mil Dimas por 5 reais Ah Que? Ah, mano Oh, drop Me responde, mano Você acredita nisso? O que? O meu papelão do Daniel também? Vou criar mais 10 e se inscrever pra... Caralho Como? Mano Do céu Oi, Otávio Quando o irmão dele compra na internet Mano, código não vende Mano, código nem vende, mano Quem vende código tá fazendo errado Tá ligado, né? Mas não existe Não existe isso Faz a boa então Já que você tá falando que isso é verdade Lança 5 contas e lança E pega 17 cards de Dino aí Faz a boa Vamos morrer no paraquedas, hein? Fazer o que, mano? Tic-toc Ô, Otávio Não sei, mano Emanuele Emanuele Salve, né? Salve pra... Oxi, ele se matou no barril, velho? Eu me chorei sem que ele é, Alex Sem que isso, mano Ou se só o Daniel Game Caralho, meu mano Aí não tem conta, não A W Tem escarro que dá Ou barra também A W Escarro eu quero Bosta Ai, eu troquei tudo Só quero 39 Quantas NFA, mano? Tem um 7 Mano, o Lec é esse aí de novo Ué, e tu tem que me achar bonito? Oxi Oxi Você acha homem bonito, mano? Eu não, mano Ah, tá Então, tô tomando pra tu Tem que ser feio Ô, Lec Ah Lec, olha aqui Tu acha que eu tô bonito? Eu nunca te vi, meu mano Não, Lec Eu acho que você é feio Não, Lec Tem pistola de cura aqui Moleque Quem que é aquela pessoa lá Que fica entrando lá Com o nome Amor Deus Minha mulher L.O. Salve pra tu, mano Deve jogar muito, hein, mano Black box Ô, eu não tô achando Esse Scar, mano Onde que tá aí, Scar, Paulo? Tá aqui, ó Me segue, me segue Ó, alguém Alguém Vai subir aqui Ah, verdade Marisa Salve Tudo é o Daniel, né Ah, ô, mano Roubou tudo Meu, Davi Tá aqui, pariu Eu roubou tudo Não, vou de MC Sem ter relax Posso dar Relaxa, viagem Esses cariocas é foda, mano Esses cariocas Leva até a nossa cueca embora Pega aqui, Lec Pega aqui, Lec Pega aqui, Lec Alguém tem que ir Dá os bagulhos do Lec Me dá uma cor, olha a unha Tá bom, tá bom Tá ótimo Sou o Daniel também Ave Maria Mas tu tá trocando Tu tá trocando Só o nick da conta, né Ô, Daniel Ou não Já é, malandro Já é, nego Aí sim, velho Então, em cada conta Que você foi entrando Aí, Daniel Vai deixando um like Pra nós Fazendo um favor Não caiu pra dança Qual foi, meu? Sou carioca Bora, chubilei em cima, Lec Chubilei em cima Otávio, eu preferi Scar, mano Mas a M14 não deixa a desejar não, mano É muito boa também Pra mim Pra mim as três Braba, M14 Sky e XM8 E a Rambão, mano A primeirona de todas É a Rambão Que vem no drop, no caso Pra mim Aquela ali é a mais roubada Ó, Alex Se você quer achar a barra A gente me avisa, tá? Boa, Dan Boa Deixa eu ver, o Daniel Deixa eu ver, mano É o lance meu Lance meu Deixa eu ver aqui Vem cá, vem cá Vou trocar a bola Minha Minha Caralho, velho Seiscentos e sessenta e tudo A ver, Maria Daniel é cheio de cuntos A ver Mas o que você está aqui ali Esse negócio do granado, Alex Hum Foi, pra mim Uma das melhores coisas Dessa atualização Granadinha Muito foda, hum Eu sou meio lento Pra fazer ele Eu preciso colocar outra texta É, agora nos campeonatos Deve ficar mais difícil Sabe, né? É, a gran... Nossa, vai ser da hora demais Já é, malandro Caralho, mano Já é, nego Aham Falar nisso Eu vou tentar Colocar uma tecla diferente Aqui pra mim Eu posso colocar o X Eu uso Z eu uso C eu uso F F é pra pegar Não vou usar o F Calma aí Vou ficar aqui em cima Só vendo Estoura Vou fazer aqui Daqui a uma hora e meia Só ver se vai dar certo Olha, por duas horas Pra ficar Nossa, vai ser aqui Peguei Peguei a Rambão Não, dá certo também Vou criar mais dez Pra dar assim Caralho, Daniel Como que você cria Essas contas Nessa facilidade Onde que você cria Onde que é posto de comando Nesse mapa aqui Meu Deus Lá no posto de comando Tem cara Bora voltar Bora voltar Bora voltar Anjinha da Silva Salve Quanto tá, hein O que? Quanto tá? Mano do céu Como que vocês conseguem Criar esse tanto de conta Aí, velho Pugada? Pra desmontar Desmontar Ó Montar e desmontar Aqui, ó Aqui embaixo Logo um squad Não, já saiu do gelo Eu acho Nossa, caí Calma aí Nossa senhora O mod tá com antes 1,99 Quanto tempo Quem que é tu, anjinha? Não lembro de tu Boa, irmão Aquele ali já tá no chão Batei dois, velho Tá onde? Tá vindo embaixo, hein? Tá vindo embaixo Da camisera, velho Falar que nem o Frost Ó Ave Maria Como que pode ser ruim assim, velho Ó Que desgraça O que que tá acontecendo? Eu vou parar de atirar de Mikato Ninguém viu Desvia aí, velho Desvia aí, rapaz Ninguém viu Ninguém viu Isso aí que eu fiz Desvia todo mundo JN, lembra? Você tava aqui ontem Tu que me pediu O bagulho do Among aí, pô Mano, eu vou tirar esse MK Não, não, não Matei dois, mano Caralho, eu preciso cuspir aqui Nem vai dar certo Ai, não pina, não Miar? Eu não dei nem peito Ali num cara ali, velho Não, sempre foi pra testar Aí, velho Tá, camisera Tu viu, velho Que isso é uma testa que eu fiz, velho Qual? Eu acabei Os cara Senti miatas muito O que que eu fiz? Eu tava de dois novos Eu pulei daqui de cima, velho E peguei os pedidos E fez nada Ai, velho Marinha E aí, filho Pô, só tem 2G Alguém tem cheio Tem, mano É que tem Tô com cheio Aqui Tô com, deixa eu ver 8 giros, mano Pega aqui Vou soltar aqui Pra vocês aqui Soltei aí no cantinho Da negócio, hein Ativo o mitostim Vou ativar o mitostim, mano Porque Ah Oi Criei outra Ah, mano A gente nem que achar A gente é bonito Se não achar, né, cara Tem que ter amor próprio, né, velho Moleque No meio dos partidos As perguntas Se tu não achar Tô bonito Quem vai achar? Só sua mãe, né Só sua mãe que vai achar É Tirei outra Caralho, mano Ali se Esqueci, velho Esqueci, esqueci, esqueci Moleque, agora não é jogo É o Renan, não, velho Daniel, mano Lembrei, Daniel Olha, cheio de conta Moleque Agora eu tô com seis gelo Volta aqui Tô com cinco Não, quero não Dá pros caras, hein Depois vou criar mil Quê? Criar mil? Como assim, velho? Não Não dá pra criar mil Conta, mano Oh, eu tô com vergonha De jogar, mano Tem cara aí, Lex? Olha que desgraça Pelada Tem quanto cara aí, Lex? Tem, oh, tem Oh, tá bom Coloca de Nossa, o que que tá acontecendo Com mim? Tem um squad formado Aqui, ó Cara Calma aí, velho Tá aqui, pariu, velho Que desgraça Que tá acontecendo comigo, velho Me ajuda, jogo Vou parar de jogar Que não dá Tô zoando Não, mas não Não Eu vou jogar Que é melhor Que isso Que isso aí, oh, Costa Um salve pra tu, Costa Espera dar umas quatro, mano Porque ranqueado aqui pra mim Não sou eu Não vou criar O que? Ave Maria Dá pra criar cem mil Ah, velho Oh, mas criar a conta Dá maior trabalho Não dá, mano Pia de número de telefone Pede um tantão de coisa Não é, ô, Daniel Esses caras, eles vão Esses que, pois, não O que que falou Espera dar umas quantas, velho Dá umas quatro Ah, tá Não pede nada Ah E aí, lobo Salve, mano E aí, Marlon Só de boa Mas, tipo Cada conta que vai criando Vai ficando registrado No telefone, não, mano Oi, gordinho Daqui a pouquinho Beleza Que gordinho O que é, Olet Não pede número Não Só o nome E o dia que nasceu E a senha Caraca, né Que eu queria Só mais uma Um projeto, mano Meu Deus Só que não conseguem Ticket, mano Eita Ô, viado Esse evento Que chegou aí De bagulho De pegar ticket aí, velho Qual evento? Chegou um aí Hoje aí, velho Tem ticket De incubadora lá Eu não vou Recarregar não, mano Eu já pedi Todo mundo Para recarregar Ninguém recarrega Foda Calma Que eu vou trocar Disquinha aqui Essa aqui Tá me zicando Vou guardar A culpa na isquinha Não, gordinho Não, viado Eu vou continuar Morrendo aqui Na rank Aqui Vou continuar Passando vergonha Quando for quatro horas Eu penso Rapaziada Para criar Beleza? Criou uma conta Escreve no teu canal E depois Escolhi ela E cria Outros Caralho Mano E eu que recarreguei De monte à noite Até agora Não chegou E nem confirmou Eita Mas tipo Nossa, velho Recarregou através de que? Mano Se for boleto Demora Depende também, né, velho Boletei até 24 horas Para ser Confirmado O pagamento Não me atache Squad Ô, Lec Oi Peraí Ô, Lec Você podia botar Uns 50 dimas Na minha conta Para não pegar Esses tickets Moleque Podia botar Uns 100 dimas Na minha conta Para não pegar Esses tickets Aqui em cima Como é que eu ganho Com o Badoro? Vai que, né Um projeto É preciso que eu não consigo Ganhar um projeto Mas quando Sempre quando falta Você ganha só pedra Sempre assim, não é, Lec Mas pedra que é o melhor, pô Não Pedra é o mais difícil de vir Mas eu já tenho Já tenho 3 Só pedra Não, Lobo Tipo, eu já recarreguei Através desse bagulho Da Vivo aí Chegava na hora, mano Não sei porque Tá demorando, não, velho Tipo, chegou a mensagem Lá no seu e-mail Ah, não Você falou que não foi Confirmado o pagamento Eles tão processando Então, mano Tá processando Ou se Tipo, se você chegou A olhar se o Saldo do Do bagulho aí Tipo É Gastou o saldo Ou o saldo Continua mesmo Tem que olhar isso Qualquer coisa Tu tenta de novo, mano Ô, malandro Agora não Daqui a pouquinho Pode ser Ô, moleque Mas porque você não bota pra mim, velho Bota pra você Peitoral? É O peitoral e o cabelo E também Porque eu nunca Eu só peguei Uma incubadora Mas foi uma incubadora Feia, né Sabe aquela incubadora Que parece A cabeça Do turismo, velho Hum, tô ligado, não Aquela roxa Lá, pô Que tem Que tem Que tem uns trem Nas costas Assim Ah, sim Aham Eu peguei É, não é tão feio Eu acho que ela Eu nem peguei, mano Eu peguei Acho que eu não peguei, não, mano É que na época, né Hum, tô ligado, lobo Tem que olhar direitinho, mano Que é foda Você ganhava pedra Um montão de pedra E se você recarregar Você pegava o projeto? Sim Esse evento sempre tem aí, pô Aí eu recarreguei Peguei perto do projeto E eu já tinha mais duas pedras E o pé do novo Errou Caraca, né Que cês é louco, pê Caiu no spot Desse lado aí O cara é desse lado aqui, rapaz Vou desse aqui Que tô até sem arma Preciso de um projeto Eita Todo mundo precisando De um projeto Eu acho que o projeto Ele é bem mais fácil De vir Do que a pedra, mano Mas só que Mesmo assim, mano Tem cara comigo, né Tem um cara Que matou com medo De um repessinho, cara Eu tô de SKS Se eu não sei jogar com arma Aqui Não, mas só seis Vem aqui, amor Direito por aqui, não Que pá, aqui tem uma MP40 Ai, dentro da casa Ai, viado Tem mais, viado Meu emulador tá bugando Ai, tô vendo Tem na casa do Harry Potter Lec, tem uma 1 Aqui, você quer uma 1? Quero Ih, saiu Nossa, que mentirinha Mentirinha Dá Dá pra ajudar eu Queria ir mais outra Eita porra, velho E aí, bazuca Salve pra tu, meu mano O boneco não pula O boneco não pula, viado Eu vou subir, velho Ruxou, ruxou Vem nas botas, velho Sou o drop Ah, tu é o drop Ah, sim, mano Eu tenho três pedras Então já dá pra você Pegar roupa lá, Daniel Oi, Daniel Não, tipo Não é questão de Tipo, tu fazer isso tudo E eu te dar DM, mano Tipo, é só tu ficar na live aí, mano E tipo Eu peguei a confiança em tu Tá ligado, mano Dá uma durada Para que eu conheço bem Eu já Já Aí, rapaziada Entra aí, mano Eu vou criar mais ave Maria Esses caras, mano Dominaria pela casa, né Hã? Aí, o Davi falou que ia sair Então, aqui, rapaziada É uma vaga, ó Só não entra antes de eu gerar o código aí, mano Oi, né Oi Você tem essa roupa que o maluco eu tô usando? Eu acho que sim Bora com ela, todo mundo Você vai com a sua ordem de carro já que você tem Vamos, vamos, vamos Colocar ela aqui Feitoral é do cara da praia, né Ah, é calor Acho que é essa Ou é o chinelinho Acho que é o chinelo, né De que, Daniel? Tô entrando no FF Já, eu tô esperando, mano Tô esperando Maloca e Paulo Tá, mec, pô A mec nem dá pra reparar Mais ou menos A incubadora não gostei E eu peguei só pra ter mesmo, mano Na moral Um moleque é maior Outro é menor E o outro é maior Como é, cintilec? Tirar a calça angelical durante anos Já usei muito essa calça down, mano Na moral Era doido pra ter angelical É bonito, mano Nossa, eu era doido com ela Mas o Davi falou que ele iria dar vaga pra outra rapaziada, né, mano Então ele saiu do squad por vontade própria, mano Agora eu chamo ele de volta É foda Agora os caras já estão preparados pra entrar, né É, aí é sacanagem Ele mesmo falou que iria sair Agora ele querendo entrar é foda Volta então, rapaziada Aí, ó Marlon entrou Manda seu zap no discord, manda Mas depois eu mando lá pra tu Mini mitin E aí, lobo, tô aqui O lobo que te amou, meu, mano Aí sim Seja bem-vindo aí, mano Voltei pra minha verdadeira aí Um homem cheio das contas Aí não tem conta, não Caralho, você tá em aula, mano Vai estudar, homem Depois eu volto aí É doido, velho Mas valeu aí, mano Seja bem-vindo aí, ô Mini mitin Que dia eu vou criar? Mais tarde agora Aí, ô malandro Ô, mano Eu juro desistir de tentar entrar Ah, mano Esse cara é rápido Não dá Vai ter sala hoje Vai sim, mano Hoje o rapaziada tá cheio de sala E aí, nós vamos jogar a sala Até Aguentar mais E aí, mano É que eu moro Eu vou começar a jogar a sala Com vocês aí, beleza? E aí, Christian Salve, mano Só não floda aí, irmãozinho Por favor, cara Quem me apresentou com você Foi um lobo Ah Lobo fortalecendo, mano Aí, ó Ele disse que É o quê? É bom, aí Quero treinar com você Eita Bom eu Mano Bom eu não sou, não Tô opinando tudo A gente Não sei o que tá acontecendo Comigo, cara Eu preciso tirar essa tecla aqui Olha, uma das vantagens que eu acho de criar sala É que você consegue, tipo Seu primeiro a entrar, né? Hum, é, mano Vale, eu vou voltar pra aula Vai lá, meu mano Boa aula pra tu, cara Eu crio as três primeiras E os moleque É o quê? Eu crio Eu crio Três e os moleque O resto Bele Ah, bele O Marlo não é Malandro Crio as três primeiras Ah, meu aluno só quis falar Olha aqui, velho Olha que disso Olha que medo Tem um ninja aqui, mano Não derrubei ainda só peito, velho Minha mira tá muito Minha mira tá muito estranha, mano Eu preciso aumentar minha IPA, mano Vai ser o Moodle na hora que matar Eita, Moodle Vem dois capos, matei Matou? Vai ser Moodle, vai ser Moodle Tem um pador aqui, mano Quem que é o pador? Venha, vem cá, Lek Vem cá, Lek Calmaí, calmaí Bora fazer Moodle, maluco Vem cá, Lek Uhum Te mandei seu salve, Cristian Precisa disso tudo não, meu mano pode maçã pode mano mas depois ver mano porque o malandro já falou que vai criar as três primeiras matei dois tem quatro x aqui sobrando salve outra eita porra drop caralho tem quantas mesmo drop que você falou cuidado olha ele aqui direto tem quatro x aqui ó duas quatro x mano eu quero quero no loot dele tô com vinte e quatro mano só eu quero mano vale eu pego a trinta aqui maloca ó oi gente olha que você tem reparado Eu tento, o que eu tento? Eu tento, o que eu tento? Eu tento, o que eu tento? É só eu, porra! Aí não é burro não! Tem cabelo? Não, não. É a ponte querendo me matar. Que isso? Eu li! Salve pra tu, meu mano! Tô não fazendo isso. Calma aí que eu vou fazer um bagulho aqui, ó. Fazia assim, ó. Comentei... Vai pegar o pador, maloca? Não, eu vou pegar o pador. Vamos lá, mano. Porque eu tô com os cara aqui. Eu saí do squad aqui alçado, mano. Eu tô querendo jogar na sala quatro horas, tá ligado? Posso pegar a barrit aí, mano? Dá pra você esperar até quatro, não? Depois, tipo, eu telo vocês lá, mano. Eu tava aqui. O malaco... Eu tô com uma arma plaza. O acessor, se quiser. Ô? Cadê? 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 O pador tá aqui, ó. Não, não é aqui não, pera. Aqui, ó. Ó, o vapuzada brotou. Fala tu, nego. Ó, o cara aqui, olhando... Rapaziada, eu vou jogar na sala depois dessa, não dá. Eu tô muito ruim, velho. Júlio, eu preciso. Depois dessa... Ô, malandro, cria pra nós aí daqui a pouquinho, mano. Por que não, velho? Não dá, mano. Jogar ranqueado não dá. Tá impossível. Não tô conseguindo matar ninguém, velho. O malandro falou que ia criar as três primeiras, mano. Ô, Yex, pode... Eu posso ter lá depois, não, mano? Malandro. O que eu tô fazendo? Mano, o cara vai me encurralar aqui, mano. Se você for criar, mano, deixa ele... Deixa ele sair, velho. Ah, morri. Ó a capa, velho. Deitei, vem comigo. Não, não, não. Tirar isso aqui, maluco. Tô dentro da casa. Venha, venha. Que isso? Que isso? Que isso? Como que você morreu? Louco. O meu capa não quer subir. Não sei o que tá pegando. Pega a janelinha aí, ó. Os caras devem pegar. Tô sem kit. Tô sem kit. Tô sem kit. Nem eu posso. Sim, é que sim, mano. Vou até lá, relaxa. O que te matou é da guilda de Mano. Aí sim, mano. Ó, o cara tá subindo. O cara tá subindo. Ei, na direita já. O cara tá subindo. Mano, eu odeio falar raro que eu falo. Hum, é verdade. O cara regaçou. Que calor, velho. Eu vou perguntar se o malandro... Cadê o malandro? Eu acho que ele nem tá na live mais. Ele vai brotar no horário que eu falei. Quatro. O barra de flota não, mano. Manda só uma vez aí, velho. Eu falei que eu ia criar sala aí, rapaziada. Então, ó. Espera, mano. Fica de boa ainda aqui. Comecei, Lec. Comecei. A quarta sala é minha? Pode ser, mano. O cara vai criar, Lec? Não sei. Enquanto isso, bora uma CS, Lec. Uma CS. Não, mano. Os caras aí tá... Calma aí. Deixa eu só vir aqui. Obrigado pelo salve. De nada, meu mano. De nada. Ô, Lec. Ô, Lec. Todo mundo aí. Todo mundo. Na hora que eu falar já faz o emoji do trono. Que eu vou tirar um print, viu, Lec? Cria aí, gordinho. Cria aí fazendo favor, mano. Ô, Lec. Oi. Na hora que eu falar já manda o emoji do trono. Todo mundo. O trono não tem aqui, mano. Ó. Três, dois, um e já. Vai, vai, vai. Eu não tenho ele não, Jesus. Só tem esse aqui. Não, Vanessa. Não, não, não. Tirei, Lec. Eu vou te mandar a foto agora. É. Bate soco, Maloc. É, mano. Bate soco. Depois a gente faz daquele... Daquele jeito lá, tá ligado? Ô, Lec. O Maloc é esse aqui que tá no nosso squad? É. Ô, Maloc. Se você for criar, mano. Tipo... Que quem já jogou várias vezes cê tira e bota os que já não jogou. Nem tem rola. Não sei o que vai criar, não, Maloc. Não. Achei que era você, pô. Foi contra a minha salida que eu não paro. Que porra é essa, Lobado de Marinho? Quando eu for criar vai ter isso. Quando vai jogar a gente... Cria aí, gordinho. Cria aí, meu mano. Se tu puder. Cê vai entrar no Discord, lá, Lec? Vou. Na hora que cê põe entrar, você me avisa aí. Uhum. Ô, meu filho, que bagulho errado. Quando eu roubei mais uma o quê? Uma... Ok. Ô, mano, eu roubei uma outra conta, a ver Maria... Que bagulho errado. 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 entra lá e criou gordinho me lembra você colocou emulado ou não mano o local capitão oi 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 e aí o colocas aqui mano é quem vai criar mano vai ser um malandro ele falou que ele ia criar as três primeiras só aquele não tá na live aí então gostar criando mas depois do lado gordinho se ele tiver ele vai criar três ali aí depois se tu quiser criando o belê paulo e deprimido é money de primeiro Vou entrar no Discord aqui. Tô vivendo, gordinho. Criou, gordinho? Tô vivendo, gordinho, não, tá vivendo. Ô, gordinho. Oi, Lec. Oi, Lec. Oi. Eu vou ter que te puxar primeiro, mano, porque eu esqueci de colocar em meu lado. Hum, pode ser. Ô, mas, gordinho, não pode, né, mano? Você já me passou lá, gordinho? Calma aí, rapaz. Alô? Aí, foi. Ô, Lec, vou te passar no jogo aí. Já é. Ô, gordinho, você pode me puxar, gordinho. Calma aí, rapaz. Até vou soltar o ID pra todos vocês aí, mano. Ó, vou falar o ID aí, vou falar o ID aí. Fala aí que eu vou copiar aqui e mandar lá no chat. Fala aí. 13 e 44. 13 e 44. 98 e 40. 98 e 40. Ah, já sei. Calma aí, gordinho. Calma, calma. Você não vou passar agora, não. Se eu não entrar, mano, é a vida, né? Mas, pelo menos, quatro horas. Calma aí, é o que é? 13 e 94. Ô, gordinho, quem já entrou? Tá lá no chat, mano. Retira, pô. Depois bota outras malas pessoas. Só se o leque autorizar, só se o leque autorizar. Quem entrar, entrou, mano. Acho bem melhor. Pode ser, gordinho. Ô, leque. Mandar onde, gordinho? No jogo, no jogo. Cuidado aí. Oi. Gordinho, na hora que o leque autorizar, vai ter que pegar a senha aqui, viu? Tá. Ô, leque, ó. Vou te mandar a senha. Mandei. Uhum. Ô, gordinho. Cuidado pra na sua nar. Ô, gordinho. Como é que vai ser, mano? Tá o quê? Porque eu vou entrar como espectador, velho. Já fica na atividade aí pra puxar ele, gordinho, tá ligado? Uhum. Você já fica com o negócio lá pra morrer. Não tem como. Rapaziada, todo mundo coloca o ID aí, mano. Não, mas eu tenho que ter que autorizar uma senha. Não, mano, gordinho, que é fácil, senão eu não vou entrar também. É, lobo, emulador aqui vai dar ruim, mano. Lex oficial, salve, mano. Ei, gordinho. Oi. Senha. Ah, você pode falar, leque? Calma que eu vou soltar lá no chat, porque senão eu quero... Tu vai, tu vai me mandar no chat ou vai falar? Vou, mano. Não, moleque. No chat. Quando ele mandar no chat eu falo. Deixa eu ver aqui. Doze, doze. Ih, lopo. Vai, 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 vai. Mano, puxa, me puxa. Ah, mano, eu sabia que nem era. Bate em soca, hein, rapaziada. Sem trolar, mano. Pode dar gol, pode dar gol. Pode. Sou o Daniel. Ah, tá preto mais não, Cristian. Eu tirei já, meu mano. Mas valeu pra ter avisado, aí. Ah, mano, não tem como. Eu entrei, só que o meu me puxou, velho. Sem doze e nove, sem alvo, hein, rapaziada. É, cara, é errado, pô. Mano, os caras não entrei, gordinho. Tenho cinco ainda. Tenho cinco coisa ainda, pô. Só que tu não me puxou? É, lobo. Na hora que o guardi está falando, pergunto. É, lobo, pois é. Mano, os caras são muito... É o VAP, e aí, vapujada? Uuuu. Vem, leque, né? Oi. Vou aumentar a voz aqui. Quem está falando? O gordinho. Tá ainda. Oi, oi. Na próxima sala, tem que tirar. Tá tela preta ainda, mano? Oxe, pra mim eu tinha tirado aqui pra mim. Tá não, tá não, mano. Não, eu tenho uma sala só. Tá não. O que é que você quer, meu mano? É gelo, leque. Gelo eu não tenho, não. Vou buscar meu telefone pra jogar a próxima. Você atualizou quantos passes? Ah, mano, nem sei. Bora, homem. Atira primeiro, velho. Deixar o likezão pra rapaziada, né? Minha mira puxando no... Já roubou. O leque só pega os caras agachados e dá a capa. Segura o dedo pra mim. Não, oi. O inscrito vai jogar aqui, mano. Tô custando teus caras... Tô custando deixar os caras na live aqui. E tu fala isso, meu mano. Laudebabictor, brabo, caralho. No canal até... Até verificado, velho. Ave Maria. Aí, ó. Tô com o famoso na minha live aí, velho. Ó o famoso aqui, velho. Manda um codiguinho pra mim. Oi. Oi, gordinho. Agora eu vi que os caras erraram, mano. Os caras entraram mais rapidão. É, mano. É rapidão, pô. Corre bem. Moleque, tô agachado. Os caras vacilam muito, mano. Quando eu botei pro ladrinho, velho. Eles têm... A garena que tem que arrumar, mano. Os caras lá, velho. É, bug. É porque... Tanto os caras que fazem isso, tá ligado? Alguém quer gelo, mano? Tu vacilou, pô. Mas eu tenho alguém... Moleque. Moleque. Moleque, quem tá sem cara, não vai te buscar. Hã? Ô, paci, aqui, pô. Tipo, o canal do moleque aí, pô. É, mano. Brabão o canal. Você é muito bom. Valeu, meu mano. Ô, moleque, o cara tem 100... Moleque, o cara tem 110. É, meu filho. Famosão, velho. Coisa boa. Moleque, mais um. Chegou uns 40 desse cara. Pode rir lá, hein, Gordon. Rila aí, mano. Te dei dois peitos aí, rila aí. Crepe. Eu acho que tá morrendo o peito. Só um clube padrinho. Vai rilar não, meu Deus? Misericórdia. Vai rir na lega. Eu tô falando que eu não sei que eu vou usar mais e ninguém mais vim. Não, ela não contou. E lá o que, velho? Você me deu o peito, não? Caralho, agora os cabos não querem subir, não, velho. Ainda pedindo patroquia aqui, né? Olha isso, gordinho. Foi mal. Ô, gordinho, não. Foi minha intenção, mano. Não dá. Não foi minha intenção. Eu tava fazendo um esforço do malzinho. Ótimo, moleque. Ótimo. Me twist sim, mano. Me twist sim. Ô, ô, moleque. É só M10? Não, só M10? Não, qualquer arma. Menos qualquer arma, entre aspas, né? M10 e M4. É, e... Doze e nove e alto. Alto, mano. É, mano, tô viajando. Doze e nove e alto. Menos M10. Ah. Pô, meu calor, meu pô. Não, mano. Não posso fazer isso, não, velho. Fica pedindo isso, não. Se ele quiser, ele faz isso, mano. Mas é chato ficar pedindo, não, pô. E a roda, mano. Caraca, pode ser divertido que eu puse aqui, legal. Ai, Maria. Ah, não, você é meu giro. Aonde que saiu, velho? Caraca. Ah, se eu tô muito ruim, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. O que é isso, gordinho? Deu ruim, hein? Pra eu entrar lá, eu tenho que ser bom. Eu não tô bom. Legal, tá ligado? Mas a luz grande é muito ruim. Eu cunho. Ai. Pra mim, tanto faz, mano. É, pois é, mano. Tanto faz. A gente não pode escolher muito, não. Qualquer que entrar, tá bom, né? É. A luz grande, óbvio que eu iria entrar, né, filho? Mas, tipo, se eu tivesse contrato de todo mundo, Ave Maria. Tá, que vai ajudar a luz grande, né? E esses alunos, né? Está, óbvio? Eu queria falar, tá ligado. Qualquer um que me chamasse, eu ia entrar. Não é, filho? Qualquer... Naquela setinha, eu ia fiar insana. Ia brotar uma... Uma giuda aí de meia famosa. Falar, não, bora. E aí, eu cheguei, meu lindo. Fala tu, princesa. salve cheguei desculpa pela demora não mano relaxa pô tá tudo suave já chega a fortalecer no like aí rapaziadinha o que que tá pegando aí Arthur por que isso mano o que que tá pegando e se tivesse vários contratos Chico Los Grandes, Claudio, um monte de ajuda famosa aí tu iria entrar logo na Los Grandes tava nos corre aí isso mano tá certo qual é man cheguei cheguei agora e aí Dino tu é novo aí mano porque eu nunca vi tu aqui não se for mano seja bem-vindo aí né Seja bem-vindo aí vou ficar uma garrafinha d'água para nós Porque não mané porque eu tô concentrada no x1 não é porque eu tô concentrado no x1 não é que você não é que eu tô um velho aí eu fico calado sou novo assim então meu mano seja bem-vindo aí cara dá não gordinho o gato vai bater deixa eu pegar essa tampa em baixo oi 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 depois vão entrar em jae mano pode entrar assim não vou citar mas nenhum É, pô. Então, mas eu falei lá na ladão, né, eu vou tirar lá pra falar em mim. Eu falei, oi, 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 oi. Que saco, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. É, mano. Tá ligando. Tomou um socão de direita ali. Tô evoluindo. Que é isso, gordo? Que é isso, gordinho? Só que quando o leque ficar famoso, normalmente eu tenho que ser menos em ACM. Olha a coisa, é comer uma bolacha de limão e tomar uma soca minore. Que é isso, mano? Queria, velho. Queria, velho. Volta com o seu lado, né? Leque nem vai mais vir a gente. Né? Para, moleque. Volta pra trás aí, Leque. Volta pra trás aí, Leque. Volta pra trás. Aqui, ó. Por que você não faz uma tatuagem? Com o quê? Por que não faz uma tatuagem? Tatuagem com o quê? Tatuagem com o quê? Tá louco? Vamos. Vou parar de atirar de deserto, gordinho, porque não vai dar certo. Tô muito feitudinho hoje. Tô muito feitudinho, velho. Tô muito feitudo, velho. A gente tá lá, velho. Vai, velho. o que que tá pegando vem muito sim também sim pode ser mano tem que olhar direitinho tá ligado pode homem me tinha caralho nome de filho mas nem me tinha pode mano e daí sim eu não sei que eu vou entrar no peito agora que foi é bate panela assim meu mano tem 129 sem álbum olha quando descrito você tem que fazer eu comecei com 650 681 que isso e ave maria oi lá no início para começar velho como assim tipo eu tô jogando a nossa e é paia gordinho caralho mano e tanto de escrito isso tudo quanto é fake dos caras eu não tenho conta sim logo mais é mano os caras aí é criando quando é feio oi 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 tá com isso rapaziada ó você não me desmerece eu não aguento calma aí e já é o super fã do ale caralho quem que é tu mano é outra conta fake eu não sei o que tá acontecendo não mano vou subir o maus e lá em cima tá o quê gospe de novo o creme pelo menos eu tô pelo menos eu tô matando dando no peito ainda eu tô matando não deu para relogar pô não funcionou gordinho não é meu gelo foi errado e aí 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 e 6 a 0 e agora que eu vi mano tipo tu teve a boa vontade de criar sala e tal mano te agradeço mas é que ele poder chamar eu não vai ser de zero não louca não pode a gente tem que morrer agora em rapaziada e gordinho pode votar um velho mas eu dos velhos e doze quando ele já é Paulo mas tem que olhar mano, senão dois caras cria e é, então vai ser tu hein, deixa o Paulo cria aí rapaz os caras nem quer x1 comigo de tanto que eu tô dando peito os caras tá passando direito eu mato, é mano com gênero infinito, sim, a próxima rapaziada vai ser tipo, ver o cara já mete bala, tá ligado, vai ser bate-soco não sem 2 e 9, sem alto, beleza que ódio, que ódio mano, eu nunca tentei um puto assim na minha vida ai, eu tô só louçando bateu o pé no teclado há uns 3 séculos, velho é chato o negócio, quando acontece umas paradas dessas pô, velho, tava jogando uma na boa do lado do bagulho sai, velho é chato mesmo pode, Matheus mas é aqui, mano, se tu conseguir entrar pelo dei, sim, ó rapaziada de zero ô Paulo, cria aí mano, fazendo favor, se tu puder oi oi é, mano, pra rapaziada que emulador entra, Paulo beleza, mano aí rapaziada vai ser tipo, ver o cara mete bala, hein sem 12 e 9, sem alto essa aí não vai ser bate-soco não não, mano, não tem interesse em mais voltar pro mobile não ô Lec oi era mentira, tem sala não não pode crer, então cria alguém aí rapaziada do Marlo, hein ué, do Marlo tem sala sim ah, tá o Bart, tem sala o Bart? eu não, pô, eu gastei a minha grande visão que eu tava treinando ô Lec, cê achou que eu tava zoa ô Lec, cê achou que eu não tinha sala não, né mas cê falou, eu acreditei eu não, pô agora a sala aí é big, é, mano eu tenho duas, mano mano, eu tenho que olhar na minha situação de quanto eu tenho duas, não sei se eu tenho duas ou três eu tenho uma sala e falo com ô mano, falou, falou, mano nem voltei até entrar na sala por quê ô, por que, Viano? por que ele, ô Lec, ele só tem um celular, mano mas os caras falam aqui no Discord assim, eu vi, quando solta lá ai, tô puto já passou, gordinho, relaxa tela azul, Lec vou tomar meu remédio, mano, na moral o que quer dizer, tela azul, mano, tô lá tela azul, aonde? ah tá, agora eu já saí já ô Lec, Lec, Lec alguém me lembra de tomar meu remédio? bota o remédio, Lec oi cês, espere aí rapidão vou criar, calma aí, só vou no banheiro aqui, tá? ah, é cagão ah pode ir lá, mano ô Lec, ô Lec, abre tua câmera aí minha câmera já tá aberta não, aqui do, do Discord, aqui do Discord, do Discord cadê aí, abri câmera ô Lec, aceita o meu pedido de amizade aí no Discord, pô onde que aceita? eu vou ali na pessoa que tá dando um tchauzinho assim hã? na pessoa que tá dando um tchauzinho ali nem sei mexer no Discord, eu não entro aqui todo dia para a sala de Alpes aí vai ser depois a sala assim, mano acertou lá, Lec, aceitou lá, aceitou, aceitou ó, rapaziada, vou revelar meu rosto mostra a tua aí, Gord, mostra a tua aí só de se tu mostrar a tua, velho hum, eu tô na tamba aí, cara pode me ver aí na tamba ó, tem um cara fazendo transmissão, né mostra a tua aí, Gord deixa eu ver como é o Lec mostra a tua aí, Gord vai, Gord não tem vergonha não, como que eu coloco a tela ai sei lá, velho vai, Gord vai, Gord hoje, como que eu coloco essa tela grande aqui análise a cara dele bonitinho bonitinho quem que esse é aquele que joga conosco, viado é o Davi, mano quem que esse doidão aqui é o crendo, é o Davi, mano é o Davi, viado caralho, é o cabelo dele, velho mano é o Davi, mano manda um beijo pra mim, Davi manda um beijo pra mim manda um beijinho pra mim a câmera do Lec não carrega pra me enviar a câmera do Lec não tá carregando pra mim, né Lec? o Lec é desumilde câmera minha carregando? como assim? o Lec é desumilde afastar a tela mostrando o rosto aqui o que? mostra o rosto aí, Lec como que eu faço pra... oxe, viado eu quero colocar a tela grande, mano o Lec achei Lec, bota uma... mostra tu aí, gordinho tu também, Diana mostra tu aí, gordinho mostra tu aí, gordinho beleza, Lec? é o gordinho, viado a cara dele tá lisinha, viado achei ele sem nenhuma espinha porque ele tá novinho ainda quando ele começar na bronha ó, cê nem vê que essas histórias aí esse gordinho a cara dele, gente é o gordinho 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 eu sei quantas histórias como que... ele usa até brinco, mano olha aí, velho cara, eu com 9 anos se eu chegasse no meu pai eu quero furar minha orelha me dava humor na cara tem que colocar largar a dúvida fica da hora também oi 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 tu ouviu? tô, gordinho tá vendo, Eike? agordinho pode criar aqui aham, pode criar só na livezinha do lequisada se liga oh, Paulo vai dar ao Paulo cara, essa língua aí, cara Isso não é uma língua não Isso aí eu... Ô Paulo, mostra aí de novo aí Vai Paulo, vai Que que é isso, véi? Que que é isso, véi? Que 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 é isso, véi? Só? Cuida bem dos dentes, hein? Caralho, véi Eu tô até suando aqui, mano Caralho Ah, não, véi Olha o Davi Sua voz não tá saindo, Davi Tinha que tá saindo, véi Ah, não, é porque eu tenho que aumentar a voz dele Fala aí, Davi Mostra que tu é ricão, véi Cadê os iPhones que você falou que tinha? Ah, tia Mas o outro não dá pra mostrar que tá aqui, ó Cadê a Ferrari do seu pai? Que diário, eu falei, só que minha tia tem Rapaziada, vou mostrar minha casa também Rapaziada Então mostra, então mostra aí Cadê a McLaren da sua mãe? Então faz a McLaren aí Então faz a McLaren Mostra a sua casa aí É quantos andares? Cinco? Não tem nem, né? Olha, que eu posso falar o ID Olha, que eu posso falar o ID, né? Bom, mano Vamos desfocar dessa parada aqui de câmera, vi Depois eu... Nossa, oi, mais Vamos focar na sarinha aqui Mano, o leque nem mostrou o resto, mano Não dá, mano Minha câmera fica presa aqui pro teclado Eu não consigo Só só enfiar minha cabeça aqui de baixo E vocês vão me ver mal Eu tenho helicóptero Ave Maria Eu tenho um jatinho aqui De brinquedo Tem um parado aqui, velho Play 2 Pra que ver minha cara, meu? Eu sou filho de mãe Calma aí, ô rapaziada Um de cada vez Ô, ô, Paulo Cria a sala aí, mano Vou comprar os cinco Os cinco devem estar no valor de um Nossa senhora, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Caralho, lobo, cara Tá igual eu Caralho Não, olha o pai Olha o pai Olha a panca Sou magro, padre Calma aí Calma aí Eu tô consertando a sala aqui, velho Ô, Ledes, ô, Ledes Mostra tu, Len Não dá, mano E aí, ô E aí, Fight Salve Eita, moleque Fala Calma aí Que eu vou soltar no chat aqui pra rapaziada Fala aí Treze Treze? Treze Cinquenta e um Cinquenta e um Dezoito Noventa Noventa Treze Cinquenta e um Dezoito Noventa Muito feio Não dá, irmão Lá no Watson Watson Tem como? Mas e se eu sair aqui E a sala fechada Ah, então Fala pelo jogo aí Dá não? Não, não, não Ó, ó Sai Vou sair, ó Vou mudar ela pra você no lado Rapaziada Essa sala aí Tipo, não vai ser bate-soco não Viu? O cara mete bala Tá ligado? Ô, Leque Ô, Leque Fala tu, fight Ele tá sem ali Vazou, vazou 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 Relaxa só ele Relaxa só ele Relaxa Oh, troquei É que eu vou mandar ele no chat Então manda de novo lá Essa senha aí já tá manjada, velho Coloca outra coisa aí, mano Caralho, mas aí não, Paulo Você vai ter que mudar de novo, mano Você mandou aí pra mim Tu ia mandar no Whats Apareceu aqui Todo mundo vai entrar, mano Nossa Apareceu assim Quem entrar Rapaziada, sai aí, mano Que apareceu assim Que eu vi Acho que sim Eu mudo de novo, Leque Agora você já fica esperto Ó, calma aí Ninguém entrou Cara, aí vocês deu esse Ah, não, não, não É porque minha câmera tampou, velho A webcam tampou, velho Então, ó Vou soltar, hein Você mudou ou é a mesma? É a mesma, não é? Eu mudei Eu mudei, Leque Decide o que você quer Não, vou Vou botar, então Volta pra aquela lá Ah, agora ele soltou Agora eu soltei É essa aí, já tem que querer Já foi Entra aí, cara Sem querer eu abri, mano Boa Então, calma aí, velho Calma aí, um de cada vez Espera aí Moleque, eu posso tirar A canja jogou? Ah, mano A sala é sua, né Mas, tipo E eu não gosto de tirar os caras Eu não gosto Eu não joguei Eu não joguei Eu não fiz essa parada contigo não, meu Pitch Eu não fiz essa parada, hein, não Bora Tô zoando, pô Mas na próxima, moleque Eu vou criar outra Na próxima Eu vou tirar Que a gente jogou Tá bom Eu já vou anotar o nome aqui Quem já jogou Rapaziada, viu? O cara mete bala Não bate soco não, hein, mano Não, não bate soco não Moleque, na próxima Moleque Eu vou tirar Que a gente jogou, tá? Pode crer Oxe, eu tô fazendo transmissão Deixa eu sair Ó, que isso Sai, descorte 9 e 9 Voltou Ó, o meu bugou Minha net Ainda é bugado, não Agora que foi Vai ter mais sal Vai, mano Esse cara aí tá cheio Meu maldô tá bugando Tá camiseira, velho Ô, esse cara tá me vendo ali Não, eu tô invisível Quem que a gente jogou Que é o gordinho, velho Moleque, na próxima Vai ser bate-panela, tá? Pode ser Meu Deus, vai finaliza, finaliza Moleque, bora Bora o que, mano? Ó, de novo X1 vai ser na próxima Bate soco, mano De novo Meu pingue Tá aumentando, velho Foi depois que eu Entrei Que isso, mini-medinho Mas relax, mano Vai ter outra aí Meu jogo tá todo bugado Olha onde que os caras Tá pra mim Lá em Cachusca Caralho, voltei agora Ô, mini-medinho Ô, mini-medinho É... Quem vai... Quem vai criar é o Paulo, mano Tá fazendo live? Toma Hum, pode escolher então Ah, é gelo infinito, nuvem Aí, moleque Aí, semana que vem Vai começar com ninguém Que porra é essa, mano Moleque, dá pra mim Que porra é essa, mano É, moleque É, moleque Semana que vem Moleque, semana que vem Vou criar a fita de chata Já é, né? Vai, vai, Davi Vai, Davi Ô, moleque Vou criar duas Um vinho E os outros Ó, Davi Ô, Davi Tá ligando Tá ligando Cá ligando, Davi Pera aí, pera aí, pera aí, gente Aí, Lec, eu vou criar duas em um dia Um salve pro Emerson Um salve pra tu, Emerson Lec, eu vou criar duas em um dia Vai, Davi Vai, Davi Ah, jogar assim não dá, mano Ó, mano Eu tomei um capa que nem esse Ai, ó Dei outro capa, velho Não, eu tomei um capa que nem esse Ui Ui Que jogo é isso, velho Eu preciso relogar, mano Não vai rolar assim Eu espero que eu reconecte, mano Jogar assim não dá Não, tu tá jogando? Tá, né? Relogando Mais lagado que Não, calma aí, Lec, você conecta Eu acho que não reconecta não, Lec, fala Reconecta assim agora Eu tô reconectando Oi Ô, Lec, você... Oi Ô, Lec, você tá relogando aí, né? Tô, mano, tô entrando Mas vai entrar, pô O PC do Lec é rápido É Rápido não é não Essa bosta aqui Vale 12,9 up, né? É Eu prefiro quem entrar, entrou, mano Menos trabalho assim Quem for mais esperto Ah, pra tu é bom, né, Davi? Tu é rápido Tu tem um macete aí Procê é bom Eu vou tirar, Lec Tem muito pra ter na like Esse cara aqui tá meando, rapaziada Vou te nele Quebrei a cadeira, mano Eita Boa Mentira que eu saí da sala Mentira que eu saí da sala Abaixa aí, Viadáve Marinho Não relogou, né? Viadáve Marinho Não relogou, não Tenta fechar o que faria entrar de novo Não adianta não, mano Porque não funciona com... Antes de voltar pro Lóvis, né? Não Se... Ô, Lec, você... Mas você saiu da sala Você saiu Você ficou... Eu vi umas pernas aí Caralho, mas tem que abaixar esse retorno aí Calma Pois é Não, o do Lec reconectou sim De quem que é esse retorno, mano? De quem que é esse retorno, mano? Não é não Sei lá que desgraça que é E aí, mano? Vem pela... Eita, que é isso aí, crentes? Aí sim, mano Vem mesmo? Caralho Então coloca uma roupa aí Quase que eu caio Quase, meu mano Foi por pouco É, mano Minha sala bugou Não vai rolar, velho Será que se eu recone... Deixa eu ver se vai, né? Ah, esse jogo aí Vem muito bugando Quase, é Valeu, mano Valeu Ontem eu caí, velho Ontem eu caí, velho O nome do cara, mano Tipo Nossa senhora Nunca que eu iria pensar Que era coisa de besteira Assim, né? E eu li tipo Mó de boa Depois de um tempo Que meu cérebro Capitou Falei Puta que pariu Aí eu Tei mole Não, Bart Não vai rolar, mano Acho que não vai ter como, não Mano, vai já Foda Foda, mano Foda, foda É, meu mano Foda Vou entrar um Vou entrar um Treinamento aqui, mano Esse Free Fire É muito bugadinho O que, Lobo? Esperar o que, meu mano? Mas podem jogar aí, mano Vocês aí Fazer squad de treinamento? Fazer o que tem aqui Quem quiser entrar aí Lex, os caras que Os caras quitaram, velho Quita não, rapaziada Ô, Minimitinho Eu não chamo ninguém, mano Tipo Sempre a rapaziada que entra Entra através do ID e senha Tá ligado? Aí, tentei entrar pelo ID e senha, mano E aí, Chico E aí, mano? Foda de boa? Vai criar outra, Paulo Bele? Eu vou entrar no Discord aqui, mano Porque Tava zoada, calma Finaliza, povo Vai Finaliza, povo Finaliza, povo Hã? Só porque você quitou, Lex Tinha uns caras ali Querendo quitar também, né? Não, quita não, velho Faz isso não Não, não Mas tá de se esganhar, po Bom, tá de se esganhar Fica na calma aí, mano Vê quando acabar, nós te agir Pode jogar, mano É porque eu saí com esses uns Não Tem que pensar se o Lex saiu Mais chances de a gente ganhar Eita Exatamente Ô, Lex Ô, Lex Você quer que eu fique no outro ou não? Quero Depois que tu acaba, é Tá ligado? Depois que tu acabar, é sim Ah, mano Esqueci Que não é baixo Tem capa no marcado Tem capa no marcado Ô, Lex Eu tô indo ali Batendo soco Pros caras Eu sou muito brilho É Se tu entrar, pode O Lex O Lex Ah, mano O papo retou Quem que tá Só porque o Lex Toma Pode jogar Rapaziada Não O Lex O Lex O Lex O Lex O Lex Não deixe-me falar O Lex Tu tá me escutando? Sim Meu Deus Ele brotou Meu free 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 Tá vindo ali Que foi na vida Que foi Ah, meu Deus O que que é Isso dá Qual o IEX Que brotou Então vai Só nós dois Peraí, peraí, Lex Pode crer Meu Deus Eu confio Peraí, Lex Pra pôr Peraí Não Aí também Não te sabe mais não Peraí 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 Ô, quem que quitou? Foi o IEX O IEX O IEX O IEX O IEX O IEX Querendo entrar aí Não Eu também acho Porque tem um montante de caras Querendo entrar na sala Não tem, né? Tem vários caras Ô, Davi Vai de M10 Davi Vai de M10 Davi Segura a dedo Né? Zero O maloca que tô, maloca Ó, maloca Ó, metinha Ó Você que tô, maloca Fala, maloca Um tempo Fala, maloca Fala, maloca Para de tentar entrar Tá rilando O maloca O maloca Fala, maloca Segura a dedo Segura a dedo Segura a dedo Boa, Davi Jogou muito Eu sou caputo, fã Tá bom Bom que eu Tento deixar minha mira Legal aqui Não, mas tá bom Fala De rocha Ó, lança